E salve, salve família! Antes do vídeo que tá começando, galera, queria que vocês se inscrevessem no canal e estralasse o dedo nesse like, galera, e manos, ativem as notificações, porque sem elas, vocês não recebem meus vídeos todos os dias, a todos os momentos, beleza? Tamo junto, moçada! Se já se inscreveu, ativou a notificação e clicou no like, bora pro vídeo, família, que o bagulho é uma bomba, tiozão! E salve, salve, rapaziada! Beleza, tranquilidade? Como é que vocês estão, galera? Tranquilos, suaves e marotos, rapaziada? Estamos de volta aqui, mano, com os vídeos, isso mesmo, hoje tá trazendo pra vocês, live fora speed, galera, isso mesmo! E pra trazer esse vídeo, estou aqui com o meu parceiro, Mutante on Game, me dá um salve pra rapaziada aí, Mutante! Salve, galera, salve, galho, e vamos que vamos de Paraty 89 pra esse racha épico aí, só nos Turbão Monstro, tamo junto! Cê é louco, tiozão, tamo com uma Paratosa 89, galera, 349 cavalos de força, mano, tamo com 1kg de pressão aqui daquele modelo, mano, chave do bagulho, tá muito do top! E galera, é o seguinte, mano, o Mutanteiro aí tá com 15 mil inscritos, vamos lá se inscrever no canal dele, mano, vamos ver se a gente consegue fazer ele bater 20 mil inscritos até o final do ano, né, rapaziada? Então bora pro vídeo, mano, se inscreva no canal do Mutante, vai tá aqui no cardzinho e na tela final também, vamos que vamos que o bagulho é uma bomba, tiozão, cê é louco? Só vamos! É, vamos que vamos, galera, vamos descascar a nave aqui que o bagulho é louco! Rapaziada, antes da gente tá dando uma acelerada mais forte, é o seguinte, galera, queria só tá explicando pra vocês rapidinho o porquê do canal tá paradão com os vídeos, tá? Eu tô com um problema no meu processador, então não tô conseguindo gravar nenhum jogo que usa muito processador, tá ligado? Então, por exemplo, o Forza, que é o foco do canal, e o Need for Speed, não tô conseguindo gravar porque usa muito processador e a gameplay sai toda travada Então eu tô trazendo aqui o Live for Speed pra vocês, que é um jogo bem leve, então eu tô conseguindo rodar ele normalmente a 60 fps e gravar ao mesmo tempo, graças a Deus Então, galera, até o dia 5, mais ou menos, até eu comprar meu novo processador, eu vou tá trazendo só Live for Speed pra vocês no canal Mas depois, o canal já vai voltar ao normal com os vídeos pesadões de Forza Horizon 3, tem muita novidade pra vocês que a gente vai tá trazendo aí, né, Mutanteira? É, isso aí, galera, vai ser top demais, tiozão! Isso é louco, vamos que vamos! Vamos acelerar monstrosamente lá, tiozão! Queria agradecer também toda a rapaziada aí, mano, Maicão, Mutanteira, agradecer o Gui também, a galera que esteve postando aí os vídeos pra mim no canal Tá, enquanto eu não pude postar, mano, tamo junto, o bagulho é louco, vamos acelerar o bagulho aqui, hein! Bora, tiozão, bora que o bagulho é uma bomba, hein, mano! Cara, vem que vem louco, hein, vagabundo ali no retrovisor, hein, galera, olha ele lá, olha ele lá, vindo! Rapaz do céu, tá forte essa paratinha, hein, mano! Ah, mano, a bicha tá andando demais, mano! Na moral, hein, caminhão forjado, o bagulho tá sinistro, hein, mano, esticando a marcha, a transmissão... Tá daquele jeito, mano, tá chegando a 300 por hora, hein, galera, o bagulho tá uma bomba, hein, mano! Ah, mais pesado que o André Marques! É, já cola do lado aí, vagabundo aí! Galera, a gente tá no servidor online, aí então tem uns troll, então se acontecer algum BO aí é sinistro, ó, na terceira buzinada, hein, mano! Vai! Um! Bora, bora! Ô, louco, hein, mano! Ah, malandro, o bagulho é louco! Ah lá, galera, o vagabundo comendo poeira no retrovisor lá, mano! Ah, rapaz, o bagulho é louco! Vou buscar, hein, tiozão! Você vai pipocar aí, ó, aí, ó! Ó, ó! Ó! Deu a... Deu a... Deu a bo... Deu a melhor na curva, hein! Deu a bobeada de lado, hein! Fica pra um lado aí, rapaz! Cadê você? Ih, ó, a treta, mano, eu tô na direita, o cara tá na esquerda azul! Nossa, tio... Eu vou ficar na esquerda! Nossa, o cara bateu em mim! O cara bateu... Não, o cara bateu em mim, eu bati em você, pô! Rapaz, do céu, que pega-monstro! Esse tava top! Tá na hora, tava top demais, mano! Rapaz, do céu! Vou até restaurar aqui, meu! Também vou restaurar a minha aqui! Meu Deus, esse tava a época, hein, galera! O cara vacaiou no socorro aí, mano! Nossa senhora, eu tava buscando o bonito ser, mano! Você saiu louco, mano! O cara atirou, hein, mano! O cara atirou a favela aí! Né, o cara tá atirando, o vagabundo tá andando muito, hein, galera! Você é louco, mano! Nossa, mano, foi da hora esse daqui, mano! Nós andou juntinho! Cadê você, vem! Tô chegando aí, coab! Tô chegando aí, tô chegando aí! O cara tá atrás de você, eu tô atrás do cara! Então bora, bora! Bora, acelera aí! Vamos puxar! Lembrando, galera, que os dois carros estão iguais, né? Os nossos dois carros iguais, hein! Tudo igual! A gente preparou junto! Tudo igual! O cara já tá queimando! Vamos voltar aqui, que a gente já tira a racha! Racha eu e você lá, mano! Vamos voltar! Vamos, 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 vamos! Vamos voltar, senão o troll vai encher o saco! Já vai na frente, vai na frente! Já tô indo, já tô indo! Bora, bora, bora! A hora que dá tempo da gente parar lá e sai fora! Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo! Não vai dar certo, o Beoque não é feio não, hein, mano! O vagabundo tá... Ah, o bati! Não, o bati não! Pode ir, pode ir que tá dando! Tá dando! Vai, 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 vai! Ele não vai conseguir chegar a tempo! É, já para do lado aqui! Já para do meu lado direito aqui! Eu acho que esse cara ganhou que nós estamos fazendo alguma coisa! É, mano! Vamos, vamos! Vamos lá, vamos lá! Já para aí do lado aí, bora! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Um, dois, três! Vai, 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 vai! Olha, é lado a lado, galera! Meu Deus do céu! Eu engatei a terceira muito antes! Ainda bem! Olha! O vagabundo tá na bota, hein, tiozão! Olha o retrovisor, o cara colado! Meu Deus do céu! Eu tô na bota aqui, tiozão! Eu tô na bota, hein! Sai, mano, alá, gacaré! Eu tô na bota! 240 aqui já! 250! Toma cuidado aí, hein! Curvinha do mal aí! 270 aqui! O vagabundo já tá vindo aqui atrás, já! Rapaz, tem que controlar aqui, mano! Nossa, 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 tiozão! O bagulho sai... Ó! Nossa, aqui é muito piloto, mano! O bagulho saiu aqui! Já chamei aqui de lado! O bagulho é violento! Nossa senhora! O bagulho é uma bomba! Vamos voltar aqui de novo, mano! Cê é louco! O pai velho já tá vindo lá atrás, lá já! Quer dar um pião pra lá ou aqui mesmo? Vamos dar um rolezão pra lá, mano! Vamos dar um rolezão pra lá! Então bora! Puxa o bonde aí! Puxa o bonde aí! Vamos dar um pião aqui, mano! Vamos dar um pião! Bora, bora, bora! Cê é louco, tiozão! Da hora demais, mano! Tá dando muito, mano! Cê é louco! Mano, essa paratosa tá muito top! Deixa eu botar aqui na terceira pessoa pra vocês verem, galera! A minha eu levantei a traseira dela, ó! Ó como o cabichão ficou linda, mano! Ficou muito bonito! Tá louco, mano! Ficou top demais, mutante! Tá muito top! Tá muito top, né, mano? Aí, galera! Voltando com Live 4 Speed pro canal! Se vocês apoiarem, mano, vai ser pra sempre, hein! Vou sempre estar trazendo um vídeo ou outro de Live 4 Speed! Então, mano! Quero ver geral deixando o like daquele jeito, hein, mano! Geral no like, hein, galera! Sem dó, hein! Sem dó, hein! Olha isso, mano! Tá top demais, ó! Ó, bom rolezinho de boa! Papum! Ó a mutanteira lá, ó! Ó os caras aqui, ó! Aconteceu algum acidente aqui, hein! Consegui! Acosturei os vagabundos aqui! Vamos subir um racha monstro aqui, mano! Vamos, 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 vamos! Chega aqui do lado aqui, ó! É, e apara do lado direito você! A direita? Isso, boa! Vamos fazer a largada em movimento pra não dar problema? Bora, então! Bora, bora! Vai! Dá uma buzinada aí! Vai! Eita, rapaz! O que que tem nessa paratota com isso aí? Isso é louco, tio, velho! Fala a puto só fica no retrovisor, tiozão! Nossa senhora, rapaz! Essa paratota! Eita, 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 eita! Nossa! Ai, ai! Meu volante tá até saindo aqui, mano! Da mesa! Mano, top demais! Isso é louco! Muito louco, mano! Vamos voltar já? Vamos, vamos, vamos! Vamos meter o louco aí, tiozão! Olha o cara de golzinho aí, mano! Você é louco! Golzinho quadrado! Cadê o golzinho quadrado dele? Ó! Aqui, ó! Você é louco, hein! Pra mim as rodas dele estão tudo bugadas! Tá verde aqui a roda! Tá da hora a roda dele aqui! Vamos lá! Ixi! Vai pra lá, filhão! Ó o jacaré doido aí, ó! Já faz largada de movimento! Já vai no trem! Ai, ai, ai! Fudeu! Vai! Vai, 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 vai! Ó, encontro de carro! Vem, vem! Encontro de carro aqui, galera! Top! Bora! Já! Vamos buzinar o C aí, se quiser! Vai, eu não sei buzinar, mano! Vamos que vamos! Eita, nóis! Terceira, pô! Ele tava em terceira, pô! Ih, ó ele passando aí! Vamos ver, então! É, só que aqui tem que frear, né? Ai! Nossa senhora! Meu Deus do céu! Você é louco, tiozão? Freia não, pra você ver aqui! Que você não sabe parar! Tirei uma filha do C, mano! Sorte que o reflexo aqui é ninja, tiozão! É, né, mano? O cara é... É muito aceto com arceiro! É, certeza! Muito bicho com aceto! O cara é o aceto com arceiro, tiozão! Você é louco, mano! Top, hein, mano! Você é louco! Vamos lá, vamos... Vamos levar pra cá assim, ó! Aquele jeito! Aí! Vamos tirar o último hashing, então! Puxou? Vamos lá! Puxou, demorou! Vamos lá, finalizado! Derradeiro! Vai na frente aí! Puxa na frente aí! Bora! Aí, galera! Live in front! Ó! Você é louco, tiozão! O maluco andando em duas bandas aqui, galera! Que que é isso, mano? O cara é muito ninja! Você é louco! O vagabundo é... Nossa senhora! Certeza! É o Carlos Cunha! É louco! Carlos Cunha show! Ai, meu Deus, velho! Só o C mesmo! Pode crer, mano! Bora, mano! Vamos aqui agora! Nossa, o bagulho vai ficar louco, hein, galera! Vamos lá, hein! Vai ter que ser, hein! Vai! Eita! O carro quase morreu aqui! Ih, rapaz! Vagabundo ficou lá pra trás, hein, galera! Vagabundo não aguentou, não, hein! Vagabundo tá, galera! Vamos buscar! Não tá nada perdido, não! Vagabundo não aguentou, não, hein, galera! Vou buscar, galera! Ih! Acho que eu ia sair, né, safado? É, mano! O bagulho aqui é louco! Bora, bora, tiozão! Tá andando, hein, Ferra! É, mas ladrão! Pai do céu! Eu tenho que ganhar uma, pelo menos! É, velho! Você é louco, tiozão! 250! 280 aqui já, mano! 290! 290! Meu Deus do céu! Rapaz, do céu! Consegui! Consegui parar, mano! Graças a Deus! Mas é isso daí, rapaziada! O bagulho é uma bomba, galera! Se inscrevam no canal do Mutanteira lá! Tá aí na descrição! Opa! Vai tá também aqui... Vai tá também aqui na telinha final pra vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse rachinho aqui do Live for Speed! Foi muito legal! E bem divertido! Faz tempo que eu... Fazia tempo que eu não trazia, né? Então, galera! Como é a única coisa que eu posso trazer, espero que vocês gostem aí! Se vocês apoiarem! Assim, quando chegar o PC novo, eu também continuo trazendo, beleza? É nóis, mano! Obrigadão, Mutanteira! Deixa um salve pra rapaziada aí, mano! É nóis! Valeu, Gali! Tamo junto! Um abraço pra todo mundo! Estala o like aí pra fortalecer! Valeu, Gali! Tamo junto! É nóis, mano! É nóis! É nóis!